Oh meu Deus, essa canção diz Paios que estás no céu Vamos continuar adorando Jesus com tudo aquilo que nós temos Oh irmão, adore a Deus com força e vai Esqueça os problemas Jesus está na casa Pai nosso do céu Santo é o teu nome Tevo reino Pois Deus Tua vontade seja feita Na terra como é No céu Deixa o céu Deixa o céu Diz Pai nosso Pai Deixa o céu Descer Deixa o céu Descer Eu É o reino É o reino É o reino Oh meu Deus Com as mãos levantadas Você consegue Você consegue sentir uma atmosfera Você consegue sentir uma atmosfera diferente Vamos lá É o reino �� Levante as mãos Levante as mãos E te usa o leão Vai, vai Diante da majestade De Jerusalém Que presença é essa, meu Deus? E que ruja o leão Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus Vai, vai, vai E que ruja a bateria E que ruja o leão Oh, meu Deus, oh, meu Deus E que ruja o leão E que ruja o leão Isso é exeditante Vamos, 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 vamos Aumenta o nível Aumenta o nível Aumenta o nível Aumenta o nível Vamos, vamos E que ruja o leão Que ruja o leão Que ruja o leão E que ruja o leão E que ruja o leão Aumente o nível Dá lugar, Lucas, dá lugar aí, Lucas Dá lugar aí, Lucas Vamos, vamos, vamos Que Deus é o inimigo Fica a terra estrependa Diante da majestade De Jesus é o leão Adeus! Toda a glória! E aí De Jesus é o leão De Jesus é o leão De Jesus é o leão Amém 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 Obrigado.